Fala para os caminhoneiros aí que são nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia. Isso vem, provoca desabastecimento, inflação, prejudica todo mundo, em especial eu, os mais pobres. Então, dá um toque nos caras aí, se for possível, liberar, tá ok? Para a gente seguir a normalidade, deixa com a gente em Brasília aqui agora, não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades, não é fácil, mas a gente vai fazer a nossa parte aqui, vamos buscar uma solução para isso, ok? E aproveita aí, em meu nome, dá um abraço a todos os caminhoneiros aí. Valeu!